Oi gente, tudo bom? Meu nome é Camila e eu sou dona do canal Nostalgia TV. Tô gravando aqui nesse porque deu um ruim lá, tipo, não tô conseguindo passar os vídeos pra lá, enfim. E eu queria contar um pouco pra vocês sobre a minha história com a dupla Sandy Júnior. Em 95, eu fui no meu, sei lá, vigésimo show deles, lá no Paladium. Consegui entrar no camarim pela vigésima vez também. Eu ganhava ingresso todos os shows, porque eu era, tinha fã clube, enfim. Eles me ligavam pra saber quantos convites eu queria, enfim. E numa dessas, eu mandei um caderno de, entreguei na mão da Noeli um caderno de perguntas com o meu endereço. Eu achei que eu tinha perdido tal caderno de perguntas, nem encanei com isso. Só que, para minha surpresa, menos de uma semana depois, o caderno chegou pelo correio na minha casa, respondido pelos dois. Eu vou postar aqui todas as respostas deles. Eu acho que é muito bom ter esse tipo de lembrança. E, assim, é uma lembrança rara, né, na minha cabeça, assim. Não sei se alguém teve esse privilégio de ter um caderno respondido pela Sandy e pelo Júnior. E aproveito pra falar que eu não consegui ingresso pra assistir o show. Estou pirando, acho que pirei. Acho que vou pirar, se eu não conseguir. Mas, enfim, né, vamos ver o que que acontece. Espero que vocês gostem. Me ajudem aí. Queria muito que esse vídeo chegasse neles. Muito, muito, porque é uma lembrança, assim, surreal, né. Olha as respostas dele. É muito fofo. Deles, né. É muito fofo. Enfim, bora lá. Ai, gente, o número deles é o 26, da Sandy e 27 do Júnior. E, no final, ainda coloco o que eles escreveram na capa do... Na contracapa, né, do caderno. Olha que coisa mais fofa. Olha que coisa mais fofa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto